Aê, 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 DJ Panzinho, é o, é o, é o brabo da putaria Manda, manda, manda o bom, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor, a cor, DJ tá vindo Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Ela joga o cabelo pra trás, pros pitbull do bailão Skank e copão, pro altos bundão Skank e copão, pro altos bundão Escriado o baile manda, as menina obedece Kika com a bunda no chefe, senta com a bunda no chefe Kika com a bunda no chefe, Kika com a bunda no chefe Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer taxa de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer taxa de buceta, mulher vai tomar coça de pica Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer taxa de buceta, mulher vai tomar coça de pica Quer taxa de buceta, mulher vai tomar coça de pica E aí DJ Panzin, é o brabo da putaria Ela joga o cabelo pra trás pros pitbull do bailão Skank e copão, pro alto os bundão Skank e copão, pro alto os bundão Os criados vai lhe mandar, as menina obedece Kika com a bunda no chefe, senta com a bunda no chefe Kika com a bunda no chefe, senta com a bunda no chefe A bunda no chefe é sensata, a bunda no chefe é sensata Hoje tu dorme tranquila, vai dormir de bem com a vida Quer taxa de você, tua mulher vai tomar coça de pica Quer taxa de você, tua mulher vai tomar coça de pica Quer taxa de você, tua mulher vai tomar coça de pica Hoje tu dorme pra pular, mas o vídeo vem caminar Quer taxa de você, então mulher vai tomar com a saca de ficar Quer taxa de você, então mulher vai tomar com a saca de ficar Quer taxa de você, então mulher vai tomar com a saca de ficar